Ok galera do YouTube, mais uma vez voltando aqui ao canal para informar com muita tristeza que foi confirmado hoje, dia 2 de maio, o primeiro caso de Covid-19 no município de Jordão. Coincidentemente, hoje está completando um mês do primeiro caso positivo em Tarauacá. Então, após um mês do primeiro caso positivo em Tarauacá, aconteceu também o primeiro caso positivo de Covid-19 no município de Jordão. Coincidentemente, mas aconteceu. Antes, mais cedo, eu gravei um vídeo falando exatamente dessa situação, aplaudindo, dando os parabéns para o município de Jordão e para as autoridades da saúde, autoridades sanitárias, governamentais também, prefeito e entre outros. E quando é mais tarde, foi notificado e foi postado pelas autoridades de Jordão, que tinha positivado o primeiro caso do município. Mas nem por isso tiro o mérito e nem os parabéns das autoridades do município de Jordão, que vem fazendo um trabalho brilhante nesta área. Então, vamos lá. A Prefeitura, através do seu secretário municipal de saúde, emitiu uma nota que diz assim. A Secretaria Municipal de Saúde vem com extrema tristeza noticiar que, após sucessivas lutas travadas, todas tomadas, todas as iniciativas possíveis que a nossa pacata cidade de Jordão pode tomar, para evitar a chegada do primeiro caso positivo do Covid-19 em Jordão, Acre. Infelizmente, hoje, dia 2 de 6 de 2020, tivemos o primeiro caso de Covid-19 positivo no município. Trata-se de um cidadão que veio do município de Tarauacá e esse encontra, ou se encontrava, isolamento social. Então, ele veio deste município e passou 14 dias, como é estabelecido, o isolamento social estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde daquele município. O cidadão apresentou a forma assitomática do patogênico durante esses 14 dias de isolamento. Foram feitos o teste e a contraprova e ambos testaram positivo. Cumpre salientar que os profissionais da saúde e a única pessoa que teve contato com o mesmo dentro do isolamento social, testaram negativo para o Covid-19. Agora, o caso será tratado de maneira diferenciada. O cidadão ficará mais 10 dias no isolamento e, após esse período, será testado novamente. O caso apresentou-se no município após mais de 80 dias do primeiro caso positivo no estado do Acre, mostrando que o isolamento social é uma forma das mais eficientes no combate ao coronavírus. Quem assinou a nota aqui foi Antônio Carneiro dos Santos, secretário municipal de Jordão. Como havia falado, as autoridades de Jordão estão de parabéns. Não é um caso que vai tirar seus méritos, seus méritos por ter os cuidados e o trabalho excelente que eles estão fazendo naquele município e que agora vamos cada vez mais tomar as devidas providências. O nosso vizinho aí, Jordão, infelizmente, era o município do estado do Acre, que ainda não tinha positivo, apesar do caso, né? Era o município que ainda não tinha tido caso positivo para o coronavírus. Mas, infelizmente, hoje positivou. Ok, um abraço, um vídeo muito rápido somente para explicar essa situação. Fiquem todos com Deus e um abraço.